Olá, meu nome é Rainel, tenho 26 anos, sou daqui da cidade de Entobiara. Eu conheci esse método do Júlio, por eu conhecer o Júlio por muito tempo, e com esse método dele eu consegui perder 8 quilos, e o principal fator que ele mexeu não foi com a minha força de emagrecer, e sim com a minha mente, me mostrando o que eu podia fazer para emagrecer, me mostrando que meus hábitos eram errados, que uma boa noite de sono, um bom descanso, estar com meus familiares, é muito importante também para o meu emagrecimento. Então eu agradeço muito o Júlio por esse tempo que a gente esteve junto, e sim, tem como você emagrecer sem você passar fome, tem como você emagrecer não só com alimentação, mas sim mudando seus hábitos alimentares. Então, obrigado Júlio e parabéns pelo seu projeto.